Helena e Cristina, você como é empresária do ramo da suplementação, hoje é proprietária dessa marca incrível que é Equilíbrio. Qual a importância da suplementação para o corpo humano e o cuidado na hora de comprar um suplemento? A importância é porque a gente não consegue suprir as necessidades diárias de vitaminas e minerais. Então a gente precisa suplementar de alguma forma. O cuidado que você tem que ter na hora de comprar, porque às vezes a gente compra um produto achando que é uma coisa e é outra. As famosas misturas que acontecem no mercado. E acabam não sendo eficientes. E acabam não sendo eficientes. Então às vezes não é, ah, eu comprei o colágeno e não fez efeito, comprei o whey e está dando um resultado. Mas às vezes não é um produto de qualidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Estou falando aqui com a marca, a indústria extracta, que fabrica o Equilíbrio. Ela está dando uma aula sobre suplementação, sobre creatina, colágeno e todos os outros elementos que compõem a suplementação necessária para o corpo humano. Fantástico! Está nesse link aí do YouTube, é só chegar aí e assistir, tá bom? Você é meu convidado especial.